Vamos tocar uma música que fizemos Em seus olhos e seus mortos Estou aqui Nós fomos ao Hobbes para ler a última edição de Capspace Boy Todo mundo está falando disso Tenho certeza que será o único assunto quando a escola começar Tomara que o Capspace Boy não tenha a ficar com a Sweetheart, é um abuso Eu jogando cartas com o Kiel, o Riri e a Albre Eles são tão fáceis de ler Eles não conseguem esconder nada em suas caras Amaria sou cookies para todo mundo Eles eram de pepita de chocolate e estavam deliciosos como sempre Mano, eu achei engraçado que o Bezo pega uma câmera fotográfica dessa aí de boa Isso aí é um câmera, não um celular, esse bicho é meio pesado É uma polaroa, é de cara Não, não, uma máquina polaroa ainda é a cor mais discrata do mundo Parece que eu tenho uma mão vencedora Mas ninguém sabe disso ainda Caraca Ele revelou só depois a foto Sora dando um bom abraço na Mari A Mari não chega em casa até tarde porque ela está dando aulas extras para se preparar para a faculdade Eu e o Sora tivemos saído muito Mas eu tenho certeza que ele sente muita falta dela Mas ele parece que ele está falando, sei lá Tatite, menino Tatite A Mari praticando sua parte para o grande recital mês que vem Todos nós vamos assistir Vai ser a primeira performance da Mari e Sora juntos Mas eu sei que eles vão se sair bem Nós estaremos mostrando todo o nosso apoio da audiência Mari fica do meio tímida com a câmera porque ela cometeu um pequeno erro Não se preocupe Mari, continua tocando Ninguém vai perceber Ninguém vai escutar através de Ninguém vai escutar É uma foto, né Depois de implorar um pouco Sora veio se juntar a Mari Para praticar o recital Eles ainda estão trabalhando em algumas coisas Mas eles ainda estavam Mas eles parecem tão incríveis Eu sei que eles vão ir muito bem Vai Mari, vai Sora Vocês conseguem Fica doce Eu acho que eles ouviram uma teoria muito louca na minha cabeça Mas fica para depois Espera aí, chega de teorias por hoje Vai ter outra teoria no próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo, ó Próxima teoria, será? Dá uma palha na teoria aí, cara Não, não, não posso falar Aí manda aquele negocinho, tá ligado Continua Continua Pronto Agora tudo está de volta Onde deveria estar Parece que uma foto ainda está faltando Mas pelo menos o resto Delas está de volta Agora Você se sente melhor? Nós nos divertimos muito, né? É Acho que sim Desculpa Gente Eu te vi Eu ajudo como um babaca Pelo menos eu me reconheço Desculpa também, Albrey Eu realmente Não estive te tratando muito bem também Concordo plenamente Também meio babaca Tudo bem Desculpas aceitas Agora todos podem ser amigos de novo Quem quer um abraço? Não é, Hiro Agora não Não seja tão envergonhante Eu tô bem Obrigado Ah, tudo que temos que fazer agora é chegar ao Brasil Eu espero que ele esteja se sentindo melhor hoje Albrey Sabendo de tudo que eu ouvi do Kell Eu tenho certeza que sabe Que precisa se desculpar pra ele Eu sei Valeu, Albrey É bom te ter de volta Agora vamos te tirar dessa casa Nos lugares fédicos Isso não foi legal Olha o coelhinho dela Que bonito Bumbum Outro lugar arrumado É o quarto dela O resto Ela não cuida Por causa que a mãe também não cuida Cara nicha Meu Deus Ei, Albrey Você tá bem? Ei Eu tô bem Valeu por trazer todo mundo aqui Ei, galera Galera Albrey tá aqui Não, Albrey Está se sentindo melhor A gente até guardou um caramelo pra você O que aconteceu aqui? Seu rosto está todo vermelho Quer que eu ensine uma lição para alguém? Com poder de Zawarado? Não se preocupe comigo Gente Desculpa Desculpa Por eu ignorar Todos vocês Mais cedo É Não é nada demais Nós só estamos felizes Que você está bem Não é, Charlie? É isso aí Charlie Mandou só um é É Albrey, Albrey Vamos pro parque Eu quero te mostrar Os movimentos legais Que eu inventei Eu fiquei praticando A noite inteira Parece divertido Mas Talvez mais tarde Eu tenho que cuidar de umas coisas antes Vamos todos sair juntos amanhã Eu prometo Ah, ok Tivemos depois então Ah, Albrey Não deixa a gente esperando muito tempo Você sabe que eu não Vou aqui Eu vou voltar antes Eu vou voltar antes Que eu perceba Ai, ai Lá você vai a gangue do porquinho Sim, bora Ei, Pauli Como está o Brasil? A gente estava se perguntando Se podia sair com ele hoje Olá, todo mundo Temo que o Brasil Não esteja em casa agora O Brasil? Ela falou Brasil Eu gostaria Ela disse que ia falar Ela disse que ia falar Eu gostaria de registrar esse momento Eu estou muito feliz Em ouvir a Akira falando Brasil Eu vou aproveitar Eu nunca falei Eu nunca falei E eu tipo Já estou na rota final Na moral, né? Aí na boa Aí na boa, gente E só isso já Merece seu like Se eu gostei Se inscreve no canal Agora só falta Ela chamar o Sunny de Sora Ela disse Eu já fiz isso Já Vem lá no início Mas dá like de novo É sempre bom dar like Dá 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 like Ele Tá no hospital O que? O que aconteceu? Minha desculpas Deixa eu escalarescer melhor Beis, eu estou no hospital visitando sua avó Ela foi para um tratamento intensivo ontem de tarde Assustar não Eu achei que ele tinha morrido Eu também O coração Eu só pergou Pois é, velho Vem cá Cheirou Opa, peraí O mochilho está chorando Você sabe Deixa ele me recuperar Você sabe quando ele vai voltar? Eu não tenho muita certeza Talvez algumas horas da tarde Alguma hora da tarde Ah, desculpa Você se importa o Rio se a gente voltasse aqui depois? Estamos todos muito preocupados com ele Eu não me importo nem um pouco Por favor Voltem mais tarde Eu acho que o Beise Iria gostar de ter amigos por aqui Eu estou feliz em saber que o Beise tem amigos Que se importam tanto com ele Ah, não é nada Os amigos tem que instalar um pelo outro Certo, Albrey? É É É Claro Enfim Nós vamos voltar mais tarde Até logo, Polly Ok Até logo Bem Acho que temos que ir esperando ele voltar Tem alguma coisa que vocês querem fazer até lá? Eu estou Eu estou bem Estou saindo com vocês e fazer qualquer coisa Então Eu volto para ir em algum lugar dentro de casa Está muito quente hoje Beijo na minha vida Claro Talvez a gente possa ficar Eu vou secar de um pouco Então mais tarde quando esfriar Podemos ir na casa da árvore Ah é Ah, não é isso Ah é, a gente devia fazer isso Especialmente o Beto Albrey está com a gente agora Nossa Sentiu o cadastro Eu vou para lá Faz muito tempo É A gente também A gente Queria ver ontem Mas estava muito escuro O que está você, Sorra? O que você quer fazer hoje? É seu último dia Então você decide É Você devia decidir O que fazer no seu último dia Na cidade tão distante Lhe dera o caminho, Sora Tá, né? O que está aí no parque? Vamos no parque E eu brincar Vai ser legal Tá, todo mundo aqui é Tá, todo mundo aqui não Só rir que é maior de idade Mas enfim, bora Sim Mas só porque é maior de idade Não pode brincar É verdade Cadê a Mio? Deve estar na casa do Sony Do Sony Ele dilacionou a Mio Esqueceu Ei Sedução em 1 O que foi? E aí, calma Tá, não Tem um cachorro Você não puxou sua nave Mas ele Miau Exatamente Como é que eu vou ter peixe Você Gostaria de dar um peixe? Sim Você não tem peixe Não, precisa de piquenique diferente Oxi Ei, abre 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 Eu sanguei e disse que ele ia te dar um beijo Abre 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 Não sei A internet caiu do nada E voltou Eu só fui colhendo Todo O nome disso é Fabulosidade É difícil ser uma dívida O que você quer Combinou certinho Eu tava aqui pensando A gente briga toda hora É Nós brigamos Mas mesmo depois de tudo Ainda somos amigos Acho que somos Isso não é estranho Não? Talvez Eu não sei Ah vocês dois Isso significa que vocês Sejam tão confortáveis perto do outro Eu tenho um pouco de inveja Que vocês ainda conseguem ser tão sinceros Depois de tanto tempo Eu acho que isso é algo muito especial Sério? Eu ia falar que Eu acho muito irritante Você é tão idiota Cuidada aí Que a obra está com o pau na mão aí De nada E de graça Grato É o que? É o que? O que é aquilo ali? Parece um túnel Parece meu Não é não É falar pra ir pra casa Talvez se você for por acaso Ou assim do tipo Eu não sei É pra casa do senhor Não sei mano Tô falando só Não é como a da Mari Ok Tem que ser azul Não é como a da Mari Tá né Tá Peguei lixo Peguei mais lixo Dá pra tiazinha Dá pra tiazinha Deixa eu ter mais lixo para cá Consertar já A edição é do Jirino Do Jirino É Jino É Jino Essa é a beatbox Essa é na verdade Aperta aí na jackbox Pra ver o que acontece Ah Senta aí Por aí Ah não Iza Eu não me engano Tá na coisa do lado Ah Você tem que procurar um CD Pra botar Mas eu não tenho dinheiro Se não me engano Tá na coisa do lado É do Não Não Você tem que trocar o dinheiro também Eu acho que é no Rubis mesmo Que você compra um CD Não Só que não é concha não Cacá É dinheiro Dinheiro Cacá Certo Segundo Eu quero comprar uma bebida Não 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 Esse não O que? Você tá comprando o refri Mas vai deixar passar o bom e velho João Laranja? É sério Eca Você ainda bebe de uma laranja? É tão doce que é nojento Eu concordo que Às vezes O doce é demais E você tá me enjoo Olha 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 só Uma bebida doce Deve ser respeitada Tá Ok Agora não é tão bom A gente nem sabe se é baraná Ah é? Se foi feito pra bebês Então por que tem 150 miligramas de cafeína por lata Tá Isso aí Isso aí É 150 miligramas Tu sabe quanto é 150 miligramas? Metade de um corpo Metade de um corpo? É menos Na verdade É miligramas É bem pouco É mais É bem pouco de cafeína É bem pouco É bem pouco Eu acho que não dá nem um copo de café Aqueles copinhos Sim É muito pouquinho De cafeína Pesquise um pouco Albrein Escuta aqui Querida Eu vou fazer Todo mundo sabe que João Laranja É podre Você é provavelmente a única pessoa no mundo Que compre essa coisa Bom Parece que você está levando para o pessoal Isso não se faz Como ousa insultar meu quer amigo João Laranja Quando foi a última vez que você experimentou? Eu vou te mostrar Você vai beber sapo O que você está fazendo? Você vai beber sapo Ei O design da lata é de 5 anos atrás E passou Da validade Eu te disse Ninguém compra essa coisa Não se preocupe Meu caro amigo João Laranja Não importa o que Eu ainda vou te beber Mano Eu tenho um problema Alguém me ajuda Comida Delicioso Você é Nojento He he Você Me deve um dólar É Eu te devolvo depois